Se você aplicar o que eu vou conversar com você nesse vídeo, nunca mais você vai desistir de algo importante pra você. Desistir de algo importante foi, durante um bom tempo, uma rotina pra mim. Citando as coisas principais aqui, pode ser que tenham outras, mas as que eu me lembro, que é as que mais me impactaram, que é relacionada aos negócios. A primeira coisa que eu desisti foi, quando eu larguei o emprego, a primeira coisa que eu fui fazer foi tabular como eletricista, eletricista residencial mesmo. Passou um tempo eu desisti de ser eletricista. Desisti porque o que eu falava pra mim, mas a razão, eu já vou te falar daqui a pouco o que realmente era, mas eu falava pra mim que, ah não, mas eletricista dá muito trabalho e pouco dinheiro. Então eu fui pra uma outra coisa que dava menos trabalho e mais dinheiro, e realmente dava, que era trabalhar com segurança eletrônica, instalação de alarmes e câmara de segurança. Passou um tempo eu desisti daquilo também. Eu achei que aquilo tava muito desgastante fisicamente, tava com dificuldade em conseguir funcionar, então eu queria algo mais, algo que me desgastasse menos. E aí eu montei minha primeira loja virtual, que foi uma loja virtual que vendia perfumes importados. Era tudo legal mesmo, quando falo em importação, pode parecer que a gente comprava aqui do Brasil, dos representantes oficiais. E passou um tempo também, ah esse negócio não é viável, e realmente não era, porque a gente comprava muito caro, e aí vender pela internet, a questão do preço é muito importante. Então tinha outras lojas que vendiam muito mais barato que a gente, então também desisti disso. Depois montei uma outra loja virtual, vendendo relógios, esse era bem melhor que perfumes e tal, a margem era boa, mas os relógios eram caros, enfim, desisti disso também. E depois me tornei consultor para lojas virtuais, e também por um motivo ou por outro desisti. Então desistir, para mim, foi um hábito durante um bom tempo. Mas eu consegui sair de ser um desistidor para ser um realizador. Como? Como que você pode fazer isso? E primeiro por quê? Porque, aí eu falo por mim, desistidor é infeliz. Quando eu desistia de tudo, eu era infeliz, eu era frustrado. Quando você sabe que tem algo que é importante e você não realiza, isso frustra muito. Então se você é um desistidor, se você desiste facilmente das coisas, decida primeiro mudar isso. Essa é a primeira coisa. Como que você muda? Como sair do estado de desistidor para realizador? Já contei essa história aqui algumas vezes, mas ela, na minha visão, é a melhor possível para explicar esse conceito aqui. Que é uma história que é atribuída a Sócrates, pelo menos, eu já ouvi outras pessoas citando outros personagens, mas eu ouvi essa história como sendo de Sócrates, de uma pessoa, chegou para ele e falou Sócrates, que era um filósofo e tal, ah, eu gostaria muito de ter sabedoria, eu quero ser sábio, assim como você é. Aí Sócrates falou com ele, você quer mesmo ser sábio? Ele falou, quero, eu quero muito ser sábio. Sócrates foi e levou ele para a beirada de um rio, uma lagoa, enfim. E pediu ele para entrar na água. Depois que ele entrou, ele pegou a cabeça dele e colocou debaixo da água. E deixou ele lá debatendo e tal. Levantou a cabeça dele, o que você quer mesmo? Ele, sabedoria. Baixou de novo e fez isso algumas vezes, até que ele levantou e falou assim, olha, quando você quiser sabedoria do mesmo tanto, na mesma quantidade, com a mesma intensidade que você queria respirar agora, você vai ter sabedoria. Então, qual que é a chave, qual que é a chave principal para deixar de ser um desistidor e se tornar um realizador? É o desejo intenso. O desejo intenso por algo. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Vamos, inclusive, colocar essa frase aqui para fixar mais porque ela é importante. Se você desiste de algo, se você já desistiu de algo, é porque você não tinha um desejo ardente o suficiente para realizar esse algo. Você não tinha o desejo ardente o suficiente. Ou seja, você queria. Você queria. Exatamente como eu. Eu queria. Ah, eu quero isso. Eu quero. Mas o querer tem um, vamos dizer assim, um teor emocional pequeno. Pequeno. Não é um querer como era a questão aqui de respirar, desse exemplo de Sócrates. Então, desejo intenso faz com que você não desista. Se você tem um desejo intenso, como eu tenho hoje o desejo intenso de levar essa mensagem para milhares de pessoas. Já tive antes, enfim, já alcanço hoje milhares, dezenas de milhares. Mas eu quero levar isso a cada vez mais pessoas e é impossível eu desistir por quê? Desejo intenso. Desejo intenso. Mas aí tem uma outra coisa. Poxa, Fabrício, então por que eu não tenho desejo intenso? Por que eu não tenho? E aí entra nos pontos que é o que eu converso aqui com você, que é das crenças limitantes. Sabe? Por exemplo, algumas crenças limitantes que eu identifiquei em mim depois, na época eu não sabia isso. Mas uma delas que eu identifiquei é que eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Porque os negócios que eu tinha eram negócios que dava para prosperar, dava para ganhar muito dinheiro. Mas eu pensava assim, nossa, se eu tiver muito dinheiro, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu fui criado com essa crença limitante de que isso não é para a gente e tal. Enfim, esse tipo de pensamento que a gente conversa aqui. Então, isso me impedia de ter um desejo intenso. Não tem como eu ter um desejo intenso se eu tenho o medo de ser aquilo. Entende? Outra coisa que eu tinha era o medo de pagar imposto, por exemplo. De pagar mais imposto. Por exemplo, a loja de relógios que eu tinha. A gente era... A gente não. Eu era, né? Empreendedor, microempreendedor, microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Então, pagava lá um valor por mês. E aí, era simplificado ali. Eu podia faturar... Eu agora não lembro. Não sei se era cinco. Não lembro exatamente. Mas se eu passasse daquilo ali, tinha uma margem. Mas se eu passasse muito daquilo ali, o meu imposto ia aumentar demais. Então, eu inconscientemente me sabotava para isso não acontecer. Olha que loucura. Olha que loucura. Me sabotava para isso não acontecer. Ou seja, eu não queria pagar mais imposto. Por mais que, logicamente, se eu pagasse mais imposto, eu estaria ganhando mais. E hoje, às vezes eu até brinco. Como que eu consegui, graças a Deus também, me livrar disso. Eu até brinco assim com minha esposa. Eu falo, a gente vai tirar o Brasil da crise aí só com os impostos que a gente pagar. Porque a intenção hoje é pagar o máximo possível. Por quê? Quanto mais imposto, mais a gente está faturando. Então, esse tipo de crença de medo de ser roubado, por exemplo. Medo de achar que vão ser gananciados. Enfim, essas crenças limitantes fazem com que você não tenha o desejo intenso. E não tendo o desejo intenso, chega nos desafios, você desiste. Porque sempre, eu já expliquei isso algumas vezes aqui. A nossa mente está sempre dor, prazer, dor, prazer. Se o prazer for pequeno, quando chega na dificuldade, a dor é maior, você desiste. Então, desejo intenso é indispensável. E para ter desejo intenso, é preciso se livrar das limitações, das crenças limitantes. E se você quer uma ajuda pra isso, uma ajuda prática, ter acesso a um método que eu desenvolvi pra realmente desbloquear a sua mente relacionada a isso. Limpar todo o lixo mental que muitas vezes a gente carrega desde a infância. E programar sua mente pro sucesso. Ou seja, fazer que você seja indesistível. Eu quero fazer um convite pra você, se você não faz parte ainda, do grupo onde eu vou disponibilizar, em uma condição especial, do meu novo treinamento. Que é o Mindset Vencedor. Tem um link aqui embaixo, um link e tem um número de WhatsApp também. Esse grupo não é um grupo de conteúdo. Ele é um grupo exclusivo pra quem quer ter acesso a esse meu treinamento. Lá vai ter explicação de como vai funcionar o treinamento e tal. Ele vai ser lançado oficialmente na semana que vem. Mas quem fizer parte desse grupo vai poder adquirir pra uma condição bem especial. Se fez sentido que eu conversei aqui com você, se você quer se livrar desses bloqueios, se você quer programar sua mente pro sucesso, faça parte aqui do grupo e lá a gente vai explicar tudo direitinho como vai funcionar, quais serão as condições e tal. Tá certo? Mas independente disso ou não, a mensagem que eu quero deixar pra você aqui é... Se você não tem o desejo intenso, e aí você pergunte, pegue algo que você quer muito, alguma meta que você traçou e veja, eu tenho um desejo intenso com relação a isso? Um desejo que transcende tudo? Um desejo que fosse como seria respirar esse exemplo que eu dei aqui? Se sim, maravilha. Segue em frente. Se não, livre-se dos bloqueios pra que você consiga ter esse desejo intenso, pra você se tornar imparável e alcançar o que você quer. Tá certo? Fez sentido a nossa conversa aqui? Deixa aqui um comentário. Gosto muito de saber o que você tá achando. Dá um like também. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.